Olá meus amores, eu sou Verônica do blog da VB, tudo bem com vocês? Espero que sim! E antes de mais nada, eu peço a você que deixe esse like aqui, tá bom? E se inscreva se ainda não é inscrito aqui no meu blog. E hoje, meus amores, eu estou aqui a pedido de um inscrito do meu canal, o Sandro Pedreiro de Tapetininga. Tudo bem, Sandro? Então, Sandro, é dedicado a você esse vídeo de hoje, tá? E ele me deixou nos comentários aqui do meu blog o pedido que eu ensinasse uma receita para ressecamento das mãos, né? Ele usa luvas, né, para trabalhar, o trabalho dele, né, de pedreiro e tudo, mas só que as mãos dele ficam ressecadas, né? Após o trabalho, chega em casa, ficam ásperas, ressecadas. Então, essa receita vai ajudar um pouquinho a você aí, Sandro. Eu tenho várias receitas, mas essa vai ser a minha primeira receita aqui para as mãos, ok? E no caso dele é específico, tá, gente? Eu vou estar passando essa receita e após uma outra, quando acabar, Sandro, a sua receitinha, essa quantidade aqui, você me dá um ok aí, que eu passo outra receitinha aqui para você, ok, gente? Então, vamos lá. Para ser bem breve, são três ingredientes que eu uso nessa receita, tá? Uma delas, esses ingredientes, é um creme, você pode usar qualquer creme hidratante, tá, Sandro? Sandro Pedreiro de Tapetininga. Gente, vai lá, se inscreve, aproveita e se inscreve no canal dele lá, tá? Então, eu uso esse creme aqui, Sandro, hidratante, é Nativa Spa, tá vendo? Ele é do Boticário Sandro, de açaí. Ele é uma loção cremosa hidratante nutritiva, tá bom? Mas você pode usar qualquer tipo de creme que você tiver aí. Um hidratante que você tiver na sua casa, sem problema nenhum, tá? Não tem indicação de nenhum creme aqui, tem que ser um creme hidratante de sua escolha. Então, nós vamos usar um creme hidratante, tá? Vamos precisar, Sandro, também, de um óleo de coco extra virgem, encontrado em farmácia. Tá vendo? Óleo de coco extra virgem, tá? Que não tem nenhuma mistura dentro dele. É um óleo de coco puro, tá? Pode ser qualquer marca, tá? Sandro, peça, no extra virgem. Então, vamos lá, também. O próximo ingrediente, são três, né? É a glicerina pura, tá? Glicerina pura, também encontrada em farmácia. Essa glicerina me custou R$ 5,50, tá? E esse óleo de coco, R$ 8,50. O creme é de sua preferência. Então, eu vou passar pra vocês a quantidade agora que vocês vão usar, tá? Você vai usar, do creme hidratante, vai usar colher de chá, tá? Não é de sopa e nem de café, é de chá. Entre um e outro. Vocês vão usar, ó... Aqui pra vocês. Duas colheres bem cheias dessa aqui, tá? Uma. Vocês põe no potinho pra misturar. Se quiser fazer direto já no frasquinho, gente, no potinho, pode fazer direto no potinho onde vocês vão usar, tá? Eu vou misturar aqui pra vocês verem quanto que fica a consistência de vocês aí, ó. Mais uma colher, que são duas, Sandro, ó. Ó. Bem cheia. Então, esse já foi. A glicerina. Vamos lá. Glicerina pura. Você vai usar... Deixa eu abrir aqui, gente. Vem. Vamos lá. A glicerina pura. Vocês vão usar uma colher dessa, tá? Então, aproveitando a mesma colher, não tem problema. Também, a medida também é essa aqui. Ó. Focou, hein? Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui também. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. E o óleo de coco extra virgem é meia colher dessa, tá? Vamos colocar aqui. Meia colher. Pode usar a mesma colher. Pode. Olha aí, Sandro, ó. Meia colher. Tá vendo aí? Tá meio, ó, grossinho aqui. Já foi. Meia colher. Pronto. O que que eu vou fazer? Vamos lá, gente, ó. Misturar tudo. Bem misturadinho. Ó. É uma mistura bem rápida, tá, gente? Não encola. Não agarra. Ah, tá. Não causa alergia nem nada no seu creme, tá? O hidratante que você vai usar. Tem que ser um creme que você já usa, tá? Então, fica assim, ó. Tá vendo, Sandro? Não fica nem muito líquido. Ó. É meio espesso. Você vai pegar essa misturinha e vai guardar num potinho com tampa aí na sua casa, tá, gente? Sempre usar tampadinho. Não deixa assim aberto aí não que vai perder toda a consistência, vai perder todo o conteúdo que tem aqui pra hidratar a sua mão, né? Então, é o seguinte. Aí, agora, o que que vocês vão fazer? Vou ensinar como que vocês vão usar, tá? O modo de uso é muito simples e muito fácil. Vocês vão usar dessa forma. Sandro, se você tem aí na sua casa uma meia velha, não tem problema que for uma meia que já usa, não, tá? Vocês vão pegar a meia. O que que vai fazer, ó? Olha o tanto que você vai passar na sua mão. Só isso aqui. Tá vendo? Então, se a tiver muito grossa e sua mão é áspera, você põe um pouquinho mais. O que que você faz? É, passa, ó, entre os dedos, aqui, de preferência, ó, na ponta, ó, das unhas. Esfrega até esquentar um pouquinho, tipo, dando uma massagem. Vai massageando bem, tá? Massageia. Aí, pra poder não sair das suas mãos, antes de fazer isso, Sandro, lave as mãos com sabão de coco, se você tiver ou sabonete de coco, tá? É muito bom. Eu indico o sabão e sabonete de coco, sempre muito bom. E antes de dormir, você vai fazer isso, tá? Né? Durante o dia, não. Tomou seu banho, vai dormir, lavou sua mão, né? Higienizou sua mão, passa isso aqui. Eu te ensinei agora. Pronto. Ó como que fica, ó. Bem úmida, né? A glicerina, o creme que tá aqui, o óleo de coco, vai ser absorvido durante a noite. O que que você vai fazer? Pra não sair, se você não tiver uma luva, Sandro, eu não tenho aqui em casa também, não. O que que eu vou fazer? Uso uma luvinha como essa, a meia. É isso aí que você vai fazer todas as noites, até terminar a quantidade que você fez aqui. Se você quiser dobrar, você pode dobrar essa receita, tá? Pra usar por mais tempo. E vai ser um excelente hidratante pras suas mãos, sem agredir suas mãos também, tá? Então, gente, Sandro, gostou da minha receita? Então, gente, vai lá no canal do meu amigo Sandro Pedreiros, a Petininga, tá? Grande amigo, uma pessoa companheira, sempre esteve aqui no meu canal, me apoiando também. Tá sempre juntinho aqui comigo. Me deu ótimas dicas aí. Dicas de construção, tá, gente? Excelente, excelente, tá? E Sandro, eu tô vendo algumas reformas aqui, vou te pedir algumas opiniões aí depois no seu canal aí, tá bom? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigada, fique com Deus. E se quiser me seguir lá no meu Instagram, é blog.da.vv, vai tá aqui embaixo. Muito obrigada, deixe esse like, tá? Se inscreva se ainda não é inscrito. Um beijão, compartilhe esse vídeo aqui pra que seus amigos façam essa hidratação nas suas mãos. Muito obrigada, um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.